A seguir, Clube do Sommelier. Oferecimento Rio Sol. Brinde a vida. Brinde com Rio Sol. Olá, o programa Clube do Sommelier de hoje tem como tema a análise sensorial, a terceira e última etapa, que é a análise gustativa. E mais, uma entrevista com o sommelier da Canto, importadora Ângelo Miranda e os Top 5. A análise gustativa é a terceira etapa de uma matéria muito, muito importante para que se possa entender da análise sensorial. A análise sensorial, como já nos programas anteriores, que a primeira etapa é a visual, vem o olfativo e, por último, a terceira etapa é a gustativa. Na verdade, a análise gustativa são percebidas através da língua, a papila gustativa, e a gente sente o sabor doce, bem na ponta da língua. Na parte lateral da língua, a gente sente a acidez. Na parte final da língua, bem atrás da língua, a gente sente o amargor nos vinhos com defeito, porque vinhos de qualidade raramente têm amargor ou muito pouco. No centro da língua, existem as papilas gustativas, por isso que, muitas vezes, a gente não deve comer determinados alimentos que venham a encobrir as papilas gustativas e, consequentemente, quando você vai degustar, você não sente o vinho. Então, são cuidados dessa matéria que eu sempre exponho para que a gente possa aprender com qualidade. Na análise gustativa, a gente tem que avaliar alguns elementos contidos no vinho. Primeiro, quando a gente coloca um bom bocado na boca, a gente deve circular o vinho em toda a cavidade bucal. Ao colocar o vinho na boca, a gente tem que avaliar os taninos, no caso, os vinhos tintos. Os taninos podem ser de pouca qualidade, de média qualidade ou de altíssima qualidade. Os taninos também podem estar verdes, os taninos podem estar maduros, os taninos podem estar aveludados porque foi envelhecido, estava envelhecendo dentro da garrafa. Então, tudo isso, em alguns segundos, nós devemos avaliar o vinho antes de poder dar uma nota para ele, entendendo assim, essa análise dos aspectos táteis na boca. precisamos ver, devemos ver a distingência do vinho, a alcoolicidade, o volume do vinho na boca e também o seu equilíbrio entre a alcoolicidade, os taninos e a acidez. São os três fundamentos do vinho, que são acidez, alcoolicidade e taninos. Eles devem estar em equilíbrio, isso a gente compreende melhor com as práticas das degustações. Sempre que a gente puder degustar um vinho, seja em casa, seja comemorando, vamos deixar cinco segundos para análise visual, análise olfativa e análise gustativa. E logo, quando você deglute o vinho, você vai sentir o retrogosto. O retrogosto é o conjunto de sabores, não só do vinho, como de aromas também e a sua persistência. Se o vinho persiste pouco na boca, é porque é um vinho curto, é um vinho sem muita qualidade. Se o vinho persiste saborosamente na boca, depois de seis segundos é um vinho já intermediário, é um vinho de boa qualidade. E, finalmente, um vinho com em torno de 10, 12 segundos em diante, ele é um vinho da mais alta qualidade. É claro, exceto os vinhos doces sobre a mesa, porque tem muita doçura e, claro, que persiste muito mais. Essa aula de análise sensorial, a terceira etapa gustativa, é da maior importância. Eu coloco o peso número um, porque você consegue sentir os aspectos táteis, não só do vinho, temperatura, sabor e, inclusive, o final de boca do vinho. Agora, assistam uma entrevista com o sommelier Ângelo Miranda. Eu estou com o sommelier da importadora Canto, a importadora poderosa, aqui no Brasil, Ângelo Miranda. Ângelo, que vai passar para todos nós as riquezas que existem nessa importadora, que é uma das maiores líderes do Brasil inteiro. Tudo bem, Ângelo? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer, Luzinho. Prazer fazer parte aí dessa entrevista, tá? E a gente está aqui na Expo Vinhos representando a Cantu importadora de vinhos, que é uma importadora recente, porém, com vários prêmios. E assim como o mundo do vinho, nós estamos sempre aprendendo, então a Cantu vem sempre inovando, com rótulos maravilhosos, com rótulos do mundo todo, ou seja, do novo e velho mundo. Agora nós estamos lançando o Enclave, que é um top da Vendisqueiro, não só o Enclave, como o Pinot Noir do Vara de Leida, que a Vendisqueiro não produzia vinhos no Vara de Leida, só no Vara de Casa Blanca. E também com o do Coutchagua, com o Grenache, Carinhã e o Macará. Então, assim, é uma importadora ousada, é uma importadora que tem os profissionais para escolher os seus vinhos. Então, nós somos, na verdade, selecionadores de vinhos. Então, é um prazer enorme um jovem sommelier como eu, nordestino, de raiz, na verdade, e chegando aqui em São Paulo e tendo um prazer maravilhoso de degustar toda a linha, não só da Cantu, mas toda a linha do mundo todo, e vários expositores aí que tem vinhos maravilhosos. E o que eu posso falar da Cantu é isso, né? É uma empresa inovadora, que tem 43 anos de mercado com hortifruti, mas com 13 anos trabalhando na linha de vinhos. Começando com a linha Vendisqueiro, e hoje nós temos um mix de aproximadamente 450 rótulos de vinhos. Ângelo, agora, no próximo, próxima parte do programa Clube Sommelier, eu vou pedir ao Ângelo para descrever alguns rótulos aqui que a gente está degustando, porque já é o nosso top 5 da semana, são as dicas dos melhores rótulos, custo, prazer, custo-benefício, vinhos e prêmios também. Bem, então, o Ângelo vai agora mostrar pra nós alguns rótulos já consagrados de vinho, que já vai ser o top 5 da semana. Sommelier Ângelo Miranda, da importadora Cantu, que é uma das maiores, não é pelo número de quantidade, nem de tamanho, e sim pelo conceito que ela existe dentre os vinhos selecionados de toda a parte do mundo, África do Sul, Austrália, Itália, nem se fala. França, todas as sub-regiões, e aí vem outros países também. Beleza? E aí? É, gente, quando nós já tínhamos falado, a Cantu trabalha com 450 rótulos de vinhos, isso do mundo todo, que o Luiz Júnior colocou com perfeição, e eu acho que nem ele mesmo sabe da importância que ele tem para o mercado nordeste. Eu digo que o Luiz Júnior, não só ele, como outras pessoas no Nordeste, são embaixadores do vinho branco e rosê. Então é de muito bom gosto isso, tá? Eu também sou um dos defensores, mas não poderia dizer que eu fui justamente... a minha paixão por vinho branco e rosê foi justamente olhando você degustar, olhando você a paixão que você pega pelo vinho branco, falando da acidez, do frescor, que é tudo o que nosso clima quer. Então, gente, nós brindamos com o vinho branco, eu vou convidá-lo e o Júnior para brindar com o vinho rosê, para justamente enaltecer a nossa região. Olha, para mim é um grande prazer falar com o Sr. Mele Ângelo, por vários motivos. Faz mais de oito anos, todos os estilistas de TV que eu concedi, falando sobre vinho, sempre bombando. Vinho branco que ninguém toma no Brasil, só de cada dez rótulos, nove são tintos e apenas um é branco. rosê, no máximo, meio. Então, a gente tem que trazer essa cultura, porque vinhos brancos, rosês, pintos, fortificados, doce sobremesa, espumante, champanhe, é tudo de bom. Tem seu sabor, tem seus aromas e isso que o Ângelo fala é da maior importância, me estimula muito. E vamos continuar aqui com o Ângelo, que ele vai falar um pouco do que ele quer, porque tem autoridade para tanto, e principalmente dos rótulos que ele maneja naturalmente, como sommelier, um profissional a nível nacional já. E, gente, então é com muita honra que eu apresento a linha da Suzana Balbo, é uma das, não vou falar a melhor, porque fica muito forte essa palavra, mas uma das melhores enólogas da Argentina. E, na verdade, eu posso falar que é a primeira enóloga argentina. Daí ela começa com a primeira linha, que é a linha Crios Torrontês, que tem um aroma floral, frutado, um sabor muito delicado, a acidez bem acentuada, muito frescor. Então é tudo isso que nossa região quer. Mas, gente, eu não estou falando só da região do Nordeste. Ou seja, em todo o Brasil, que é um clima tropical. Passando do branco, gente, nós podemos partir para um rosê, que é super delicado, 100% Malbec, é difícil produzir um rosê de Malbec, e a Suzana Balbo consegue esse frescor e essa elegância em um rosê argentino. Depois nós passamos para o Ramirana, que essa é uma linha da Vendisqueiro, é uma linha especial, muita gente não conhece essa linha, mas é uma linha elaborada pelo Alexandre Galás e Filipe Toso. Eles fazem uma parceria, e em cada parcela do Chile, onde produz melhor o Sirá em Apauta, e o melhor Carmené no Colteago. Então eles reúnem todas essas cepas e fazem esse blend maravilhoso, que é o Ramirana, a Gran Reserva. Agora só um detalhezinho muito importante para você, que está em João Pessoa, Campina Grande, seja onde for no estado da Paraíba, e aonde estiver me assistindo, porque são vários, que nos assistem também pela tvmarche.tv, também pelo meu canal do YouTube, somelie.luiz.jr, e também pelo Facebook Luiz de Oliveira Júnior. Todos esses vinhos você encontra na Baco Vinhos Finos, em João Pessoa, no Bessa. Baco Vinhos Finos, em João Pessoa, que é, sem sombra de dúvida, a melhor loja especializada em vinhos finos de nível. E agora, para completar, vamos terminar com o Ângelo. E estamos aqui, gente, com uma referência do Douro, que é a reserva da família Ferreirinha. Estamos aqui com o Quinto do Valado, produzido pela senhora Antônia Adelaide Ferreira. É um vinho da região do Douro, onde eles produzem um vinho que, antes desse rótulo aqui, ele tem um quadrifolha, que é em homenagem às últimas quatro folhas que ficaram regando o Rio Douro. Então, é uma vinícola de procedência. Essa vinícola, em 2009, recebeu o prêmio como um dos top 10 do mundo. Ficou em sétimo lugar com o Toriga Nacional. E, gente, como o Luiz Juni falou, eu acho que o vinho, eu acho não, o vinho, ele é um ser vivo e tem que ser tratado com respeito. Então, todos os nossos, todas as pessoas que nós fornecemos os vinhos, eles conduzem o vinho da mesma forma que a Cantu importadora de vinhos conduz, que é o vinho muito bem armazenado. É um vinho climatizado, é um vinho que não vai passar por aquele calor para não ter uma segunda fermentação e não chegue à sua mesa com aroma nem sabor desagradável. Então, por isso, nós escolhemos os melhores representantes, os melhores distribuidores para fazer parte da nossa distribuição. Eu entrevistei aqui o sommelier Ângelo, na importadora Canto, importadora consolidada e com a seleção magnífica de mais de 400 rotos de todos os países do mundo, praticamente. E o programa Clube do Sommelier termina aqui, todas as terças, 22 horas, aqui pela TV Master. Muito obrigado pela audiência e um grande abraço. Você assistiu Clube do Sommelier. Oferecimento Rio Sol. Brinde a vida. Brinde com Rio Sol. Clube do Sommelier. A milenar arte da cultura do vinho. Todas as terças, às 10 da noite, só aqui na TV Master. Música Música Música